Diversas empresas de vários setores oferecendo emprego para quem está na busca há tanto tempo. São mais de 5 mil vagas oferecidas para candidatos de qualquer idade, com ou sem experiência. O Feirão é uma iniciativa da Secretaria da Retomada do Governo do Estado de Goiás, em parceria com a DIAL e com várias outras instituições, para oferecer para o mercado, disponibilizar no mercado, uma possibilidade de as pessoas terminarem o ano empregadas. Então, vão ser oferecidas as vagas das empresas que precisam ser preenchidas e vão também ser feitas, durante o Feirão do Emprego, a captação dos currículos, das pessoas que estão interessadas em procurar uma colocação no mercado de trabalho. Pessoas com deficiência também são alvo do evento. Tem muita vaga precisando ser preenchida. É um público bem específico, mas que existe uma obrigatoriedade por lei, mas existe também uma intenção das empresas em atender esse público. Então, procure também. Os PCDs também serão atendidos e serão encaminhados para o mercado de trabalho. Mas o Feirão que vai acontecer no Centro de Convenções de Anápolis, nos dias 7 e 8, não é só para quem está atrás de uma oportunidade de emprego. Empresas que têm vagas para oferecer também podem participar. As empresas que estiverem interessadas, é só fazer um contato conosco ou diretamente com a Secretaria da Retomada, com a gerência de recolocação no mercado de trabalho. Além das vagas de trabalho, o evento vai oferecer inscrição em cursos gratuitos e emissão de documentos.